A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ó Cristo Senhor. Por estes de seus servos, e marcados como um turismo da salvação, agora que em raiz antes na fé e filhos da caridade de Ele, em tudo o seu viver, testemunho de Cristo. Auremos-te. Ó Cristo Senhor. Pelos pais e patrinhos, garantes da fé destes confinantes, para que não deixem de lhes ajudar, pela palavra e pelo exemplo, a seguirem os pais de Cristo, a oração de Deus. Ó Cristo Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, com o Padre Bento XVI, o nosso Bispo António e todos os Bispos da Igreja, para que Ele reunida nos Espíritos de Santo, se dilate e cresça na unidade da fé, até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Auremos-te. 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 Amém. 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 Paz, azeitonas. A paz é o fruto primeiro da Paz com os senhores. Ofrecemos a azeitona no rango de oliveira, símbolo da paz, como diz o Senhor. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é como a da un música e a um regulador. Paciência. Nossos A paciência é o fruto mais procurado na vida diária Ofrecemos as nossas Fruto de todo o ano Que sejamos perseverantes Para que tendo cumprido a vontade de Deus Alcancemos a promessa Bondade, peste, bondade Só um é bom, disse Deus O próprio Jesus Pense que agora oferecido Tenha ternura de fruto Toda a bondade, toda a justiça E toda a verdade são frutos da luz Longanimidade, ananás Longanimidade, coração grande, alma cheia É este tal o ananás Que nos dá uma mensagem Procedamos com o prisa Sabedoria e bondade Sem fingimento Levando a mensagem de verdade E a força de Deus Benignidade 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 Só vê e faz o bem como um olhar fruto As laranjas antes de serem fruto São mistério de perfume Só que é sumo de ouro Refrescante no deserto das nossas vidas Como eleitos de Deus, santos e amados Resiste-nos, Senhor De cinto-me de misericórdia Bondade, humildade Mancidão e paciência Mancidão, cereja Mancidão, o mestre oferece-te na ceia E entrega-se na luz Por nosso amor As cervejas comem-se Na generosa partida Quando a amizade Passa de mão em mão Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarás descanto Fé e fidelidade Maçã Fé e fidelidade São frutos da mesma raiz Damos, Senhor, o dom Da fé para o Espírito Estas maçãs Representam a nossa fidelidade Em todas as horas do dia Modéstia Amém todo Modéstia Para dizer e ensinar Quem como há a amêntoa Só vê quem desenhar os limpos E conhece o valor Dos pequenos gestos De coração Castidade Castanha Castidade É lógico O Espírito O Cristalina Desejo de amor Sem vício Da posse E do uso Oferecemos a castanha Quer ser dada E vai se ver E se certeza De que não estamos sós Desejamos um modelo Para os fiéis No falar Na conduta No amor Na fé E na castidade Temperança Limão Temperança Sura que não se desfaz A sedes que não mata Oferecemos o limão Amado e doce É isto o fruto do Espírito Amor Alegria Paz Paciência Pão e Vim Pão e Vim Alimita-nos Senhor Do teu Pão e Vim Constrói na tua Igreja A comunhão Faz-nos fortes e felizes Ao teu lado Flores As flores são belas No campo Na mesa Na festa Sinto-me do amor Que existe em todas as oportunidades Desta comunidade A vós Representantes de Cristo As oferecemos A reconhecimento Do vosso trabalho Para nós O importante é gostar Que os frutos para eles Terem uma missão Química que não se cansa Transformação Dar-lhe a promessa Eterno regresso Certeza que não estamos sós Em todos os anos Como Cristo Agora e Espírito E cada dia A força de Espírito Se no Pão E no Pão Da Eucaristia Que o Espírito Nos conceda Todos os teus donos E que a nossa vida Todo mundo nos faz E esse mesmo esforço E o que o Espírito Que o Espírito Amém. 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 nosso Pai, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa comandade, assim na terra do mundo do céu. Ó nosso, que abençoe os reis, perdoai as nossas defesas, assim por nós, que abençoe os reis, que abençoe os reis, e que abençoe os reis, mas abençoe os reis. Abençoe os reis, que abençoe o mal do Senhor, que abençoe a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vida gloriosa dos Srs. Cristo, nosso Salvador. Ó nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, vinte e seis das vossas apóstolos, deixe-nos a paz, todo o dia a mais, e abençoe os nossos pais, até a terra a vossa igreja, e darei-lhe a minha alma e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois reis com o Pai, amengares a despedição. A paz do Senhor, esteja sempre convosco, como não existe o Senhor. Saudando-vos a paz de Cristo. A paz do Senhor, Amém. Ai-nos a nós, ai-nos a nós, Senhor e a vossa paz. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que a ti o pecado do mundo. Amém. 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 Amém. 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 Amém.